Olá pessoal, eu vou comentar sobre o artigo que a revista publicou no dia 30 de maio, sobre o título que os complementos de vitaminas são inúteis, segundo a pesquisa, na verdade, essa pesquisa foi feita, não é uma pesquisa, é um resumo, foi feito pelo cientista canadense, publicou na revista cardiologia americana, então o que é isso? Eles fizeram um levantamento sobre complementos, pesquisas, de 2012 até 2017, são 5 anos de pesquisa sobre vitaminas, correspondendo à doença cardíaca, quer dizer, a maioria das vitaminas, suplementos de vitaminas, não criaram evidências, tipo cálcio, vitamina C, com a doença cardíaca, exceto ácido fólico e com o braço B. Quem esta tomando ácido fólico junto com o braço B, fez muito efeito de prevenção de cardíaca, eu tenho gravado um vídeo, vários vídeos de ácido fólico sobre prevenção de doença cardíaca, doença de AVC, câncer, Alzheimer, rejuvenescimento... Então, ácido fólico junto com o coração B, praticamente prevene todo tipo de doença. Mas, nessa pesquisa, os jornalistas sempre tem uma interpretação polêmica, eles querem levantar polêmica, ao invés... Primeiro, o jornalista não é médico, não é nutricionista, não é obrigado a fazer, mas ele tentou, na verdade, a pesquisa falou que todas essas vitaminas... Não faz diferença na doença cardíaca, influência. Mas, sim, faz diferença o ácido fólico e o complexo de vitamina B. Então, nada muda a nossa opinião, a nossa fórmula de ácido fólico junto com o complexo B... E ajuda muito a doença cardíaca, prevene AVC, prevene câncer... Faz rejuvenescimento, melhora o cabelo, melhora a memória... Melhora a energia, melhora o estresse. Então, a pessoa colocou um seguidor no meu Facebook, então eu vou responder com esse vídeo. Essa semana eu vi, a doutora Dayane Siebro também comentou... Ácido fólico, vitamina de rejuvenescimento, eu também fiz um vídeo igualzinho, mesmo título. Achei a reportagem dele, é muito completo, muito bom, gostei muito. É que essa é a informação que vocês precisam saber. Que todas as suas células precisam de ácido fólico. Ácido fólico não é só para cabelo branco, é para todas as suas células. Mas, qual é a melhor forma de ácido fólico? É metilfolato. A doutora Lair Ribeiro também comentou, Dayane Siebro também falou... Que o metilfolato... Porque o ácido fólico transforma o metilfolato no nosso organismo. Aí começa a absorção. Depois virou folatina dentro do sangue. Então, para quem tem problema genético, ele não transforma o ácido fólico para o metilfolato. Quem tem anemia perniciosa também não transforma. Pode virar, tem que tomar vitamina B12 junto. Então, para quem não sabe, será que eu tenho um problema genético? O que eu tenho que tomar? Então, a forma mais segura para você tomar... Pode tomar metilfolato. Metilfolato, eu recomendo 1mg, 2mg... Porque metilfolato é muito mais absorção. 1mg, 2mg, já é equivalente a 5mg de ácido fólico. Então, você toma 1mg ou 2mg de metilfolato... Já é equivalente a 5mg ou até 10mg de ácido fólico. Dependendo da absorção e da conversão das pessoas. Então, a fórmula mais segura é metilfolato. Pode ser 2mg. Metilfolamina, que é a fórmula de vitamina B12. A vitamina B12 normalmente é cianocopalamina. O ciano virou cianeto, que é tóxico. Agora, metilfolamina é uma fórmula de vitamina B12 mais segura. Então, metilfolato é 2mg. Metilfolamina, 1mg. Isso pode formar uma forma mais segura uma vez por dia. Agora, a pessoa diz, mas não sei como... Eu não quero tomar vitamina B12 porque não falta. Então, você pode tomar. Apenas metilfolato é suficiente. Conforme você vai usando metilfolato, vitaminas, ácido fólico... O seu corpo vai perdendo vitamina B12. Porque para o metilfolato funcionar, precisa da vitamina B12. Então, metecobalamina. Por isso, tem uma fórmula mais fácil que você pode tomar. O ácido fólico com complexo de vitamina B concentrado. Porque onde já tem vitamina B12, também já tem vitamina B6 para tirar estresse. Tem pessoas que falam, mas doutor Peter, se eu tomar somente complexo B... Aquela também tem ácido fólico. É suficiente? Não é suficiente. Aquilo é muito pouco. Por isso, ainda reforça. Porque a nossa renovação celular é divisão celular. Mas quem determina essa divisão celular... Eu tenho um ferimento aqui... Outro dia, eu falei 2 semanas atrás... Ele está cicatrizando. Como cicatriza? Quando vem o ferimento... Vem o monodivisão celular. Então, cada célula divide 2, 2 vira 4... Vai cobrindo aquele ferimento. É aquele local. Quem faz esse processo é o metilfolato, o ácido fólico. Na verdade, é a folatina que faz essa função. Então, todas as células precisam de ácido fólico... Por causa do conserto do DNA... E separação, divisão celular. Então, para até você prevenir câncer, você precisa de divisão celular. Para multiplicar suas células do bem, células imunológicas... Para combater câncer, também precisa de ácido fólico. Então, não existe uma única célula que não precisa de ácido fólico. Esse é um fato. E a gente não produz ácido fólico. A pessoa fala, mas eu produzo metilfolato? Não. Voltando... Todas as vitaminas precisam ser adquiridas. A gente não produz vitamina C dentro de nós. Ácido fólico a gente não produz. Então, voltando a aquele artigo... Esse artigo específico foi levantado para doença cardíaca. Ele não pesquisou osteoporoso, não pesquisou outras doenças. Então, na verdade, o complexo... Completar vitaminas... O complexo de vitaminas é necessário. Por exemplo, a gente não tem tanto selênio na terra... Não tem iodo na terra... Então, está faltando muitas vitaminas. Você precisa ter um complexo de... Um comprimido... Um complexo de A e Z, de centro... Ou de sandão, tem vitaminas de A e Z, tem 1. Isso precisa sim. Porque vitaminas também representam... Normalmente é longo prazo. Não é imediatamente. Pode ser que a pesquisa não mostre. É difícil eliminar o efeito das vitaminas... Dizendo que não faz efeito. Não existe. Todas essas pesquisas são estatísticas. É muito difícil... De... Tanto eliminar esse efeito dos bons... E falar assim... Ah, não tem efeito. Eu acho que essa confirmação... Quer dizer, o jornalista é muito leviano. Inclusive, o vídeo colocou redação. Não colocou o nome do jornalista. Não colocou... Simplesmente não colocou consultor. Será que ele consultou algum médico... Para comentar esse tipo de artigo? O certo é... Cada revista tem um comentarista, tem um consultor médico. Um médico pode ser clínico geral... Pode ser qualquer especialidade... Que tem o respaldo mais sério sobre os assuntos. O nosso jornalismo é para levantar a questão. Normalmente chama a atenção. Bom... Já deu esse efeito. Muita gente começa a perguntar no vídeo... Por que as vitaminas não funcionam? Na verdade, não. As vitaminas funcionam sim, em geral. Você precisa completar as vitaminas. Ok? Essa pesquisa simplesmente falou... Um resumo de pesquisa levando... Sobre cardiologia. Doença cardíaca. Mas falou que... Olha, no título ele falou que a vitamina não funciona... Mas na pesquisa... Exatamente funcionou. Falou que o ácido fólico junto com a vitamina B... Que combate a doença cardíaca. Então, ele esqueceu... Pegou um ponto e falou... Como o sensacionalismo sempre foi... O jornalismo... Você tem que entender... O jornalista... O importante é para chamar a atenção. Falar bem, falar mal... Para chamar a atenção normalmente. Então... Cabe a cada leitor... Leia a pesquisa... Ou leia o resumo... Tem no Google acadêmico... É muito fácil de achar. Ou então... Assiste ou se inscreve nesse canal... Para receber novos vídeos. Se você não se inscreve também... Não recebe aviso. Aperta aquele sininho para receber novos vídeos. E também... Dá um like. Se não dá like... O youtube não manda... O youtube acha esse vídeo ruim. Quando você dá mais like... Ele manda mais para você. Como recomendação dos vídeos. Por isso que a gente pede... Dá um like, se inscreve... Hoje eu não peço, eu esqueço. Mas hoje falei. Ok? Obrigado. Obrigado.